Olá, estamos em mais um episódio do projeto Minutos de Poesia. Que integra o programa A Arte de Ler da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. É mais uma de nossas ações de extensão que com muito carinho nós compartilhamos com vocês. Trago hoje para nossa apreciação os maravilhosos trabalhos de Luiz de Miranda. O Luiz Carlos Goulart de Miranda nasceu em 6 de abril de 1945 na cidade de Uruguaiana, Rio Grande do Sul. E ele tem inúmeros trabalhos escritos e ele é o mais renomado autor com uma extensa obra no mundo. Ele escreveu 3.432 páginas contabilizadas e ele é seguido de Pablo Neruda com 2.080 e Esdrapound com 837. Ele trabalhou em diversos órgãos de imprensa, tanto em Porto Alegre quanto Rio de Janeiro e também quanto São Paulo, por exemplo. E eu trago a poesia Resistência para compartilhar com vocês de Luiz de Miranda. E ele diz assim, Vamos sem cessar o doce emprego da poesia, apesar o meio-dia, o segredo, da meia-noite, a vida triste dos relógios, sob a poeira da espera. Cavamos a rigor uma nova espera dentro da esfera rubra do espanto, dentro e fora, em qualquer latitude, cavamos o pão nosso de cada hora. Este foi, então, mais um episódio dos Minutos de Poesia. Retornaremos na próxima semana. Um grande abraço! Tchau! 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 Tchau!